Pois bem, pessoal, agora sim, já chegamos aqui, ó, no bloco 3. Corrupção ativa, parte 3. A partir de agora, nós vamos fazer o quê? A chamada resolução de questões, a fim de colocarmos em prática todo o conhecimento já adquirido nas aulas dos blocos anteriores. Vamos lá, pessoal. Olha, questão bem recente, 2016. Cíceros, funcionário público. Exercia suas funções na circunscrição de trânsito e recebeu quantia em dinheiro de uma autoescola para aprovação e fornecimento de carteira de habilitação aos candidatos nela matriculados, sem os necessários exames. Cíceros cometeu o crime de concussão? Não, porque em que pese ele ser funcionário público e não exigiu nada de ninguém. Corrupção ativa? Não, por quê? Porque corrupção ativa é o crime praticado por particular. E corrupção ativa fala em oferecer ou prometer. E o comando da questão fala que Cíceros recebeu. Então, comete prevaricação? Também não. Cíceros não deixou de fazer nada para satisfazer o sentimento pessoal. Cíceros comete corrupção passiva? Perfeito, ok? Então, Cíceros comete corrupção passiva, porque na qualidade de funcionário público, ele recebeu vantagem indevida. Cíceros pratica crime de peculato? Não, porque ele não furtou nada, não se apropriou de nada da administração pública. Então, Cíceros pratica o crime de corrupção passiva, ok? Próxima questão, também bem recente. A coluna da esquerda apresenta a classificação dos crimes praticados contra a administração pública. E a da direita, as descrições legais das referidas condutas criminais. Em conformidade com o decreto 2848 de 40, o Código Penal. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. É muito legal esse tipo de questão. Por quê? Porque exige que você caracterize as condutas criminosas. E isso denota conhecimento do conteúdo. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos que alinhar esta coluna a esta daqui. Prometer vantagem indevida a funcionário público. Para determiná-la, omitir ato de ofício. Prometer vantagem indevida a funcionário público. Ou seja, temos uma conduta do particular para o funcionário público. Então, nós temos corrupção ativa. Corrupção ativa é 3. Corrupção ativa é 3, ok? Deixa eu pegar outro pincel, pessoal. Um minutinho. Aí, vamos lá. Agora sim, né? Então, essa primeira descrição caracteriza corrupção ativa. Próxima. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro que tem em posse, em razão do cargo, em proveito alheio. Que crime que é esse? Quando o funcionário se apropria de bem público. Crime de peculato. Um, receber dinheiro a pretexto de influir em funcionário da justiça. Exploração de prestígio. Prestígio. Quatro. Deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Sentimento pessoal, sentimento pessoal. Dois. Prevaricação. Então, aqui nós temos corrupção ativa. Aqui nós temos peculato. Aqui nós temos exploração de prestígio. E aqui nós temos prevaricação. Então, a nossa sequência é 3, 1, 4, 2. Então, a nossa sequência é 3, 1, 4, 2. 4, 2. 3, 1, 4, 2. É a letra C, galerinha. Ok? Então, fácil essa questão, né? Próxima. Vamos lá. Marque a alternativa correta no que diz respeito aos crimes relacionados à administração pública. Letra A. Pratica crime de peculato. O servidor que retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é peculato? Não. Isso é prevaricação. Então, não é a alternativa A. Configura crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. O ato de modificar ou alterar o sistema de informação ou programa de informática. Sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Não. Esse aqui é o crime de inserção falso de dados. Ele não altera o programa de informática. Não é a letra B. C. C. Comete crime de corrupção passiva. O funcionário público que exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem devida. Certo ou errado? Errado. Porque quando nós estivermos diante do verbo exigir, nós teremos o crime de concursão. Quando estivermos diante do verbo solicitar, teremos corrupção passiva. Então, também não é a letra C. Letra D. A conduta atípica da corrupção ativa. Perface quando o sujeito oferece ou promete vantagem devida a funcionário público. Para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Perfeito. Essa questão está falando assim. O crime de corrupção ativa caracteriza-se quando? O particular oferece ou promete ao funcionário público vantagem devida. Para que ele pratique, omita ou retarde ato de ofício. Certinho, letra da lei. Letra D. A letra E. Prevarica na função pública o funcionário que der as verbas ou rendas públicas destinação diversa da estabelecida em lei. Claro que não, ok? Esse é aquele criminho. Salve engano, artigo 315. da destinação equivocada de verbas ou rendas públicas. Então, ficamos com a letra D. A letra correta dessa questão. Mais uma questão. Analise o rol abaixo e que se refere aos crimes contra a administração pública. Especificamente aos crimes praticados por particular contra a administração em geral. E relacione corretamente o tipo penal à descrição conceitual. Então, vamos lá, galerinha. Nós temos três crimes. Corrupção ativa, resistência e tráfico de influência. Todos esses são crimes praticados por particular contra a administração pública. Vamos lá. Primeiro, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja lhe prestando auxílio. Que crime que é esse? Esse é o crime de resistência, ok? Então, é o crime de resistência. Então, temos ali dois. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Que crime que é esse? É corrupção ativa ou é tráfico de influência? Tráfico de influência. Então, nós temos aqui três. Oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Opa! Corrupção ativa ou crime que nós estamos estudando. Então, a nossa sequência fica dois, três e um. Vamos ver? A única. Dois, três e um. Letra correta dessa questão é a letra C. Agora, 2015. Até agora, todas as questões, elas eram em 2016. Significa que corrupção ativa despenca em concurso, tal qual corrupção passiva. Então, olha só. Mário, Mário, chefe e advogado do escritório onde Caio trabalha como estagiário, mandou oferecer a José, servidor de uma serventia judicial, o valor de mil reais em espécie. Para que José não juntasse aos autos de um processo, petição protocolada pela parte adversa. José aceitou a oferta. Deixou de juntar a peça processual aos autos. Mas a propina, que deveria ser paga posteriormente, não foi. Ok? No que se refere a situação hipotética apresentada? Assinale a opção correta. Então, vamos ver agora o que as opções nos dão. Letra A. Mário cometeu o crime de corrupção ativa. Na modalidade tentada? Não, na modalidade consumada. Por quê? Basta o mero oferecimento da vantagem. Independente do funcionário público aceitar ou não. Então, Mário cometeu o crime de corrupção ativa, modalidade tentada? Não. E José, o crime de corrupção passiva consumada. Sendo Caio isento de pena neste caso? Não. Caio também responde como sujeito. Ativo também responde por corrupção ativa. Não é a letra A. Letra B. Caio e Mário cometeram o crime de corrupção ativa. Ok. E José, o crime de corrupção passiva. Todos, todos, na modalidade tentada. Então, Caio e Mário cometeram corrupção ativa. E José, corrupção passiva. Todos na modalidade consumada. Perfeito. Letra correta é letra B. Ok? Caio e Mário cometeram o crime de corrupção ativa. Mas, a conduta de José não é considerada crime. Errada a conduta do José. É considerada crime de corrupção passiva. Caio e Mário cometeram o crime de corrupção passiva. Não. Corrupção ativa. Porque eles são particulares. Na modalidade tentada? Não. Foi consumada. E José de corrupção ativa? Não. Ao contrário. José funcionário público. Corrupção passiva. Também na modalidade tentada? Não. Eles são crimes formais. Lembre-se, se consumam com a mera realização da conduta. Mário cometeu o crime de corrupção ativa. E José, corrupção passiva. Ambos na modalidade consumada. Ok. Não tendo Caio cometido nenhum crime, uma vez que a agiu em obediência, herarca, não. Totalmente errada. Ficamos com a alternativa B. Ok? Assim, pessoal. Olha só. Nós encerramos, então. Nós encerramos, então. Olá, meus amigos. Minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês. A professora Débora é uma professora nota 10. Sabe tudo de direito penal. Em especial, os crimes. Aqui no Lá Concurso. É o único site do Brasil. Preste atenção que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza. Ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza, certeza absoluta, que você vai aprender. Tenho certeza absoluta que você vai ficar super competitivo. Está certo? Meus amigos, minhas amigas. Se você quer assistir o curso da professora Débora Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br que lá nós temos uma isolada. Nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí 30 reais. Você vai ter aí um curso completo de todos os crimes. Crimes contra a Administração Pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros. Então, você vai ter este curso por apenas 30 reais. Um curso muito competitivo. Um curso que vai te preparar para qualquer concurso. Eu tenho certeza disso. Está certo? Forte abraço. Fique com Deus e espero você. Fui. Tchau.